Vocês também param no meio da Havan e se perguntam, o que eu vou comprar primeiro? Já sei, Festival de Tapetes e Cortinas Havan. Só nesta semana, cortina com blackout, só R$ 49,99. Tapetes para a Sala Premier ou Lisboa de R$ 599,90 por apenas 10 risos de R$ 29,99. São R$ 300,00 de desconto. E ainda todo o setor de tapetes e cortinas em 10 vezes sem entrada e sem juros. Só na Havan você concorre a um caminhão de prêmios no setembro da sorte. Havan, tudo num só lugar. Tchau.